Fala pessoal do canal Chaveira Bell. Bem pessoal, olha, minha esposa tem dificuldade para fritar as coisas em uma fritadeira, na frigideira. Ela se queima muito fácil, então eu vou dar uma dica para vocês aí. E você que se queima fácil com a frigideira, claro, isso é uma opção, estou dando uma dica. O Chaveira Bell está dando uma dica para você que se queima fácil. Então eu resolvi dar esse produto para minha esposa. Olha, um tarugo desse ano, não é aspirador de pó, também não é um... Parece muito aspirador de pó, mas não é. Mas é uma fritadeira iFryer, né? No caso, eu... Ela... Ela sai aqui, vocês podem ver aqui. Não tem contato com o produto. Não tem contato com o que você faz nela. Você não tem contato com o fogo, né? Que não tem fogo aqui. Sistema iFryer que fala, né? Sistema do ar queima o produto, né? Que é colocado ali. E é totalmente blindado. Blindado, ou seja, a pessoa não tem nenhum contato. E essas bordas aqui, ela não queima a mão da pessoa. Não queima. Detalhe legal, né? Não vou mostrar a marca porque não estou ganhando. Ela tem um... Um relógio aqui. Vocês vão escutar. Ó. O mesmo que tem no forno elétrico, né? E em cima, vou tampar aqui. Ela tem um timer. Esse timer, ele desliga automaticamente. Vocês estão vendo o barulhinho? Ó. Então. Aumenta a temperatura de 80, 120, 160, 200 graus Celsius. E detalhe, né? Essas bordas aqui. Elas não... Não vão te queimar. Né? Que não adianta nada ter um produto que ele aquece. E uma criança pode encostar aqui, né? Digamos, ela vai... Ela vai fazer o... O trabalho dela. Mesmo se a pessoa colocar a mão aqui. Ela não vai se queimar. No caso da minha esposa aqui. Que tem dificuldade pra... Pra fritar em frigideiras comuns. É... Isso aqui é uma mão na roda. Detalhe, ela tem um timer. Desligou o timer dela. Essa auto desliga, né? Eu achei legal. O preço desse... Desse produto. É em média... De... Trezentos e cinquenta a quatrocentos reais. Né? Esse modelo básico. Tem versões até... De dois mil reais. Mas esse aqui é um presente que eu comprei pra minha esposa. Justamente porque ela se... Tem... Ela acaba se queimando ao fazer as frituras que ela faz aí. E detalhe, né? Que diz... Diz... É o comercial e diz... E diz... A... A venda do produto. Diz... Ele vende uma... Uma mensagem que o... Alimento ele se torna mais nutritivo. Mais saudável. Porque... Não vai óleo nela. Não vai óleo na... Nas frituras. Ou seja, ela somente vai o produto. Seja carne. Seja peixe. Seja o que for... Se for fritar. Você não vai... Tá utilizando óleo. Né? Porque o óleo gera combustão. E respingos. E é isso que a minha esposa tem que se queimado. No óleo, né? Porque o óleo esquenta. E vai fritar. E coloca algo... É algo gelado. Congelado no óleo. Ele... Dá aquela explosão de... De... De contato, né? De fusão de... De... De calor com... Com frio. E gera a queimadura. Isso aqui já é melhor. Isso aqui não gera queimadura. Claro. Tem um custo. Mas... Pra quem tem facilidade de se queimar... Com... Com a gordura... Com a... A gordura no estado de quente. Porque a queimadura é muito grande. Queimadura de... Tem as vezes... Dá uma queimadura aí de segundo grau. De primeiro grau. De terra nos casos aí. Só pode se queimar, né? Sem falar que... Pra as crianças, né? É ideal porque... A criança... Se tiver uma frigideira no fogão... Estiver fritando. A criança estiver perto. Pode estar um... Fazer... Acontecer um... Um acidente... Pelo resto da vida, né? A criança pode ficar queimada. Queimaduras, tudo. Essa não. É o modelo mais seguro. Porque já não vai o... 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 O óleo, né? O azeite. O... O óleo mesmo. O óleo vegetal. Não vai. Ela é automática. Ela faz pelo... É... Ela... Ela... Ela, digamos... Aça sem... Sem... Sem gordura. Frita sem gordura, né? É o famoso sistema... O Air Fryer. Fala, né? Sem pronunciar muito bem. Mas é isso aí. Já digo que eu dou pra você. Que tem... Sua esposa. Seu filho. Ou você mesmo que... Que faz frituras. E se queima. Fica a minha dica aí. Curte o canal Lucha Verabel. É uma dica bem interessante. Mais um... Um robôzinho. Um troço esquisito, né? Meio esquisitão ele. Não é um Transformers, tá, pessoal? Mas é bem legal. E você pode... Tá evitando aí que queimaduras, né? Risco. Né? Tem pessoas que tem dificuldade pra fazer isso. E sem falar na saúde, né? Porque se ela vender realmente o produto... Se ela... Se o que ela vende realmente é verdade. Então... Eu vou tá gravando vídeos aí de produtos que... De... De frituras que ela faz. Tá? Não dando ênfase à marca. Mas sim o produto. Se ele é inovador ou não. Eu vou tá falando aí. Se realmente compensa ter... Na verdade, eu comprei hoje ela. Tirei da caixa agora. Se compensa ter o produto, não compensa. Tá bom? Um abraço aí do Chaveiro Abel. E fica aí a ressalva aí pra você pensar. Se vale a pena ou não, né? Os primeiros... Primeiros... É... Como que ela é. A dinâmica dela. Eu expliquei. E curte o canal do Chaveiro Abel. Se inscreve aí que eu vou ter que colocar mais dicas. É... Se vale a pena ou não. Comprei por causa da... Porque minha esposa se queima. Tá bom? Você fica com esse vídeo aí. Um abraço. Curte o nosso canal. Se inscreve aí. Seja inscrito. E eu vou estar fazendo mais vídeos sobre... O produto que ela faz. Como que fica. Qual o sabor. Se é diferente. Se é melhor. Se é pior. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.